Música Autoridades dos três poderes participaram da assinatura do Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra as Mulheres A desembargadora Nelma Torres Padilha representou o Poder Judiciário O documento visa garantir a realização de ações integradas para a implementação da Lei Maria da Penha e o fortalecimento dos serviços especializados de atendimento à mulher A ministra-chefe da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Nilceia Freire, destacou as quatro diretrizes do Pacto As diretrizes estão divididas em quatro eixos A consolidação da Lei Maria da Penha, portanto a implantação de uma rede de serviços especializados de atendimento à mulher vítima de violência, campanhas educativas, capacitação de agentes públicos, criação de juizados e varas especializadas de atendimento à mulher O enfrentamento à feminização da AIDS, a proteção de crianças e adolescentes na questão da exploração sexual e o tráfico de mulheres e a promoção dos direitos humanos das mulheres em situação de prisão A ministra garantiu cerca de 8 milhões de reais que deverão ser liberados no segundo semestre deste ano para Alagoas Nós estamos agora analisando o projeto integral básico que o Estado de Alagoas encaminhou que monta em cerca de 8 milhões de reais e devemos liberá-los agora já no segundo semestre Segundo dados da Polícia Civil de Alagoas, nos primeiros quatro meses do ano foram registradas 896 ocorrências nas delegacias especializadas no atendimento à mulher vítima de violência doméstica Para a secretária da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, o pacto representa a possibilidade de vários órgãos trabalharem em conjunto no atendimento às vítimas O pacto, ele cria uma rede, ele cria uma teia de ação pela possibilidade de capilaridade com todos os atores envolvidos Secretaria de Saúde, de Educação, Defesa Social, as Prefeituras, os Conselhos Tutelares Secretaria de Saúde, de Educação Secretaria de Saúde, freitura-se